Uma mulher de 52 anos, natural da cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, foi morta por disparos de arma de fogo numa estrada de terra que dá acesso a Belo Cruzeiro, em Mucuri, cidade que fica no sul da Bahia. Sobre esse caso, a gente conversa ao vivo novamente com o Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a polícia, Maria Aparecida das Neves Moreira, de 52 anos, estava na companhia de outras quatro pessoas em um veículo. A informação é de que eles foram vítimas de uma emboscada, já que foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos que estavam em outro veículo. Ainda de acordo com a polícia militar de Mucuri, a mulher foi atingida na testa. Ela teria tentado salvar o filho dela, que foi baleado na cabeça. Mesmo ferido, o filho de Maria Aparecida conseguiu fugir. Os demais ocupantes também ficaram feridos e foram levados para um hospital da região. Mas, por motivo de segurança, a polícia militar não informou qual unidade hospitalar eles foram encaminhados. A PM abriu um inquérito para apurar a autoria e a motivação desse crime. Saulo.